Pessoal, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like que é muito importante Se você curte bem 10, comenta a hashtag bem 10 Se você gosta da alerquina também comenta a hashtag alerquina E eu tenho um desafio pra vocês, eu desafio vocês deixarem o like em menos de 5 segundos nesse vídeo Quem conseguir, como é assim? Eu consegui, fechou? Então vamos lá, vocês estão prontos? Então vamos lá É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 Comenta quem conseguiu aí, fechou que é muito importante E aproveita e manda esse vídeo pra seus amigos E lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash O link tá na descrição, vai lá e me seguir que é muito importante também E aproveita isso aí, nas redes sociais tá tudo na descrição, fechou? Então é isso, cara, bora pro vídeo que tá muito engraçado Sério, assiste até o final, ó, que eu prometo que você vai se reinvestir muito, fechou? Ai, meu Deus, essa vizinhança tola deve tá assustada com esses lindos fogos maravilhosos que eu a alerquina soltei Ai, caramba, só assim eu vou poder agradar o meu queridinho Ai, o meu coringa Ai, que saudade dele Ai, já que ele pediu pra mim, né? Levar umas cabecinhas de criancinha pra ele, eu vou fazer isso, né? Ai, tá legal, mas cadê todo mundo dessa cidade? Tá todo mundo dormindo, hein? Ai, será que eu vou ter que soltar fogos de novo pra poder matar essas pessoas? Ai, cadê as minhas armas? Ai, meu Deus, será que... Ai, peraí Ah, não, ela tá aqui, ela tá aqui Tá, eu vou tirar naquela casa ali E ali Ai, eu vou mandar o terror em tudo aqui Ah, haha, cadê as polícias dessa cidade? Tá mais parada que coluna de velho Ai, caramba, cadê o meu fufuxo que não veio comigo pra me botar o terror nessa cidade? Tá, eu acho que vou ter que... É, eu vou ter que... Ah, sei lá, invadir alguma casa, hein? Porque a espiraguzinha até mim tá difícil, né? Ah, quer saber, eu acho que eu vou correr, eu vou botar o terror Eu vou dar uma tacada em todo mundo que vai aparecer na minha frente Haha, tá legal, mas é muito grande essa cidade, pra onde que eu vou? Ah, tá Mamãe mandou, eu escolhi, eu vou matar esse daqui É, quem tá ali na minha casa vai morrer Hahaha Vamos ver Ai, será que tem alguém aqui? Hum, eu não sei, hein? Ai, ai, mas vamos entrar aqui pra ver Ai, ai, caraca, já tá dia Ainda bem que eu consegui dormir, né? Tranquilo, porque faz dias que eu não consigo dormir tranquilo nessa cidade Cada dia tem uma coisa E essa noite tá até estranho Ninguém falou nada de se aconteceu alguma coisa por aqui na cidade Hum, eu tenho medo de quando essas coisas acontecem Porque num piscado de olho, bum, acontece alguma coisa É uma cidade louca, sério Essa cidade tá cada dia mais tipo anormal Um segundo, vou Aparece um vilão Dois segundos depois não tem nem vilão nenhum na cidade Eu consigo dormir tranquilo Fazer qualquer coisa tranquilo Até jogar vídeo-game com o pessoal Ai, ai Mas, eu tô vendo que tem um monte de animal espalhado pela cidade Será que é alguma coisa? Ah, não Tava bom demais pra ser verdade Agora começou até a chover Hum Mas deve ser chuva de verão Eu espero que ela passe logo, tá? Ai, caraca Tá, mas voltando Ai, ó, passou Esse monte de animal que tá aqui espalhado pela cidade Será que é algum vilão que tá fazendo alguma coisa de animal? Será que roubaram algum animal Esses animais de fazenda espalhados pela cidade? Por quê? Não dá nada Tem porco, tem galinha Daqui a pouco se põe e encontra até vaca por aqui E antes não tinha isso aqui? Ah, isso não tá me cheirando bem, hein? Isso não tá me cheirando nada bem Nada bem Bem 10, entendeu? Ai, eu sou um belo humorista, hein? Eu sou um tremendo humorista Acho que eu vou desistir dessa vida de super-herói E virar humorista É mais tranquilo ser humorista Do que Ficar salvando um monte de vida do nada, né? Porque, meu Deus do céu Ai, ai, tá Vou sentar por aqui Vou vir um pouco aqui Descansar um pouco aqui na praça Tomar um sol Pra aquele solzinho da manhã Porque, mano É sempre bom tá rolando aquele solzinho da manhã E tal Usar aquela esquentada no corpo Pra gente ficar Ai, tranquilão É, eu gosto de ficar muito tranquilo Ai, 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 ai Essa casinha aqui tá tão bonitinha Quer saber? Eu não gosto de coisas bonitinhas Ai Ai, eu vou quebrar tudo, né? Já que eu tô aqui mesmo Ai, ai Essa decoração de Natal Que nojo Ai, eu vou tirar isso daqui Vou levar pro meu docinho Ai, peraí Ai Nossa, apesar que roubar essa tanto de casa Me deixou um pouquinho fedida Ai 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 Finalmente eu posso descansar os meus peizinhos Ai Finalmente eu não precisei bater em ninguém, né? Não tem ninguém nessa casa, né? Bom, eu acho Tá legal Ai, que que é isso? Ai, que delícia Hum, eu tava mesmo com fome Vem cá Ai Credo, Natal Como que esse povo ainda gosta de Natal Ai, tá legal Mas nessa casa não tem banheiro, não? Olha Ai, que delícia Isso Nessa casa não tem Natal, não? Natal Não, Natal Não tem banheiro, não? Ai, caramba Eu precisei ir no banheiro Tá legal Ah, tem um andar aqui em cima Ai Ai, meu Deus Tô subindo Ah Uh Hum Um banheiro Ah, mas Por que esse banheiro não tem porta? Bom, pelo menos não tem ninguém aqui, né? Então acho que eu vou poder tomar um banhozinho tranquilo Ai, uma banheira Ai, adoro ele ter uma banha de banheira Ai, peraí, não Com roupa não dá certo Não preciso tirar minha roupa Aqui meu Omnitrix tá Tá dando sinal que tá tendo alguma coisa acontecendo Mas por onde é? Tá dando as interferências do nada Sei lá Eu não consegui encontrar o local Ai, eu tava lá tomando meu sol E agora eu tenho que Eu sabia Tá vendo essa cidade? Eu pisco o olho Começa a acontecer alguma coisa louca Ai, será que é por aqui? Tá, não Por aqui que não é O sinal tá sendo Ficando mais fraco aqui Ai, caraca Omnitrix, ajuda Ah Você antes tinha Um assunção de da hora E agora depois dessa atualização sua Você vai ficar só pior Mas pera É por aqui, será? Tá com mais força Tá, acho que não é aqui não Ai, caraca Tá Ai, caraca Tá ferrando tudo Ai, dá um sinal que presta Omnitrix Pera O sinal tá forte aqui Se não tá forte por aqui Epa Tem um vidro quebrado aqui Hum Pera Tem um monte de coisa quebrada aqui Ah Alguém tá atirando aqui dentro Ai, eu tenho que ter calma Pera Fui aqui em cima o tiro Mais uma vez Tem alguém aí? Opa É Desculpa, moça Ai, caraca Para, para Pera aí Calma Não atira Para, para Para Olha só Pera aí Você é Para, moça Isso dói Calma Eu não posso bater mulheres Pera aí Pera aí Pera aí Você é aquela Alerquina, né Ah, eu mesma O que você tá fazendo aqui Invadindo uma casa? Você sabe que isso é errado Essa casa nem te pertence Alguma coisa contra? É Não Imagina Jamais Ah Que bom Você tinha alguma coisa contra Antes de tudo Pera aí Desculpa até por ter te visto ali Tomando banho É porque eu acabei entrando Dá para morar Também que eu não tirei minha roupa, né Imagina se você vai tirar do meu roupa É Então Aí O problema ia ser daquele famoso coringa Sabe Que ele É Ele atrás de você, né Atrás de mim Uma surra Você sabe quem eu sou, por acaso? Não interessa para mim quem é você Não interessa Agora se você levar um tiro na cara É melhor você saber Olha só Eu sou bem 10, tá Eu consegui me transformar em qualquer mutante Que você imaginar Nossa Eu sou bem 10 Ui Você fica sonhando na minha cara mesmo, é? É Olha, se você for Olha, você não me bate Você não me bate Que a coisa vai ficar pior para você Olha Você sabe Se eu te der um tapa Se eu te der mais um tapa Você vai lá e na árvore Se eu concentrar a minha força Tenta, então Ó Se eu virar o 4 braços aqui Ah, fi A barata vai ficar louca 4 braços Nossa Não Tá se achando Eu tinha uma bolacha do pacote Não Não tô me achando Para de atirar com essa arminha Que não faz Só faz cóscas em mim Obrigado Ah, é Não Parou Se controla Vai embora Não Sai dessa casa Que não te pertence Nem é você O que você fez aqui? Então você invadiu também Eu tô salvando a casa Os donos me ligaram Os donos deram um sinal De invasão De invasão Aqui não tem ninguém Mas lá fora eles estão lá Eles estão por fora da casa Eles tem câmera daqui dentro Ah, eu tô vendo mesmo aqui Eu tô vendo tudo Ah, peraí Isso, ó Tem um monte de coisa Eu acabei de saber aqui Tem informações Que você tava soltando fogos Ontem à noite Pra acordar o pessoal Por aqui também Era eu mesma Era você Então você acha isso certo? Eu acho um monte de fogo Olha só Eu vou aqui embaixo Não, peraí Fica aí Fica aí tomando seu banho Eu vou aqui embaixo Chamar a polícia Daqui a pouco a gente se resolve Ah, não tem medo de polícia Não Ai, caraca Tá, espero que ela não fuja Se ela fugir ferrou Porque eu não tô encontrando Nenhum telefone E o Omnitrix não tá funcionando Pra me fazer ligação Ai Ih, eu ouvi vídeo quebrar Ah, não Ela tá fugindo Caraca Ô, Alequinha Por que você tá indo? Ô Vem cá Não foge Sai daqui Não foge Pera Calma Ai, caraca Isso tá complicando a minha vida Olha só Sabe o que você vai fazer? Não, não Você vai vazar daqui Que eu não tô com paciência De ficar brincando com você não Ah Vai Vai aqui Capeta Ah Ah Eu preciso arrumar esse Omnitrix Você tá cada dia me ferrando Ai, caraca Eu tô com a minha vida